Eu tô na rua, é pra lutar por um projeto energético popular Eu tô na rua, é pra lutar por um projeto energético O tema da água, energia, soberania, distribuição da riqueza e controle popular Estamos em processo de desvaldo para denunciar as raízes verdadeiras da corrupção no Brasil Que são as grandes internacionais, aquelas que aqui em São Paulo fazem parcerias Vamos apoderar com o fato que aconteceu aqui de produção plena em relação às voltas do metrô de São Paulo Também já acho que segundo as nossas denúncias encaminhadas ao Cade Tem que este mesmo sistema de formação de cartel que existe no setor elétrico Bom dia, empresário, como vai? Bom dia, empresário, como vai? Bom dia, empresário, como vai? Muito claro o financiamento de campanhas no Brasil é feito por grandes empresas e essas são mais uma delas que tem financiado as campanhas de polícia. Por sua vez elas detêm o poder político no Brasil. Dois terços do Congresso Nacional são financiados por essas grandes empresas e atendem única e exclusivamente os interesses dessas corporações. Não atende os interesses e a resolução das grandes necessidades do povo brasileiro. Portanto, há uma ligação muito íntima, muito afinada entre os grandes grupos econômicos e os políticos que os sujeitos se tornam a operar esse sistema de corrupção que é orquestrado através da grande imprensa nacional do Brasil. Controle popular só vai ter quando o povo estiver organizado, despassos e seguidos nas ruas, o seu jeito de participação. É por amor a esta paz, é Brasil! 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 A CIDADE NO BRASIL